Yeah, yeah, yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats! Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Não, você tem que proibir... Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Deu um bala no meu blanco. Esse problema, que a pessoa criou um problema em cima de mim, eu não respondei, no dia seguinte morreu. É verdade. A pessoa ficou na bolha do problema que ela criou em cima de mim, do recorte do espelho dela que ela criou em mim, projetou em mim uma imagem que não é minha. E eu tô cagando pra essa imagem porque, mano, eu tô vivendo outras bolhas. Essa bolha é da minha mulher, do meu filho, da... Antes do meu filho e da minha mulher, porra, pagar minhas contas, ajudar meus pais. Então, eu tava vivendo vida real, não tava vivendo me incomodando com o que falavam de mim, porque era muita merda, mano. O começo lá era muita merda. Youtuber, team, isso e aquilo. Se eu fosse pirar nesse começo, eu teria parado em 2015. Teria parado, mano. Pô, mas teu cabelo era maneirão, cara, em 2015. Chupadinho? É. Era aquela lambidinha. Pô, eu me senti belanza. Eu fui ver de novo tu no Danilo Gentili, acho que é a primeira vez. Com a calça vermelha, a beija recortadona aqui. Aham, e o caralho, olha o Christian, moleque. Olha o que um filho faz com os outros, mano. Transforma, né, mano? Transforma. Mas era uma fase ali que eu tava vivendo aquele... Eu tava vivendo aquilo intensamente. Eu adorava aquele look. Eu via, tipo, restart em 2010, eu pagava um pau pra aquela época. Eu tava na escola. Olha essa brisa. Olha a pira. Eu tava na escola, veio o restart, explodiu e tal. As meninas da minha classe, eu viam. E eu já tinha criado Eu Fico Louco. E eu, pô, eu tenho um cabelão aqui e tal. Sou, né, o mais timidão ali da turma. Então, porra, eu não vou meter esse look, né, calça apertadona, vermelha e tal. Mas eu pagava um pau. As blusas abertonas, o cabelo lisão. Eu queria alisar meu cabelo. Eu morria de vontade de ter o cabelo liso do Pelanza ou do Justin, que era o cabelo lisinho. Eu pagava um pau pra essa moda da época. E aí veio o Felipe Neto fazendo os vídeos lá. Era colorido. Colorido. Fio car. Aí eu, putz, é. Ainda bem que eu não entrei nessa. É, eu falei, eu não vou entrar nessa. Aí, 2014, teve uma licença poética que eu falei, pô, vou começar a usar nos looks. Vou começar a pegar umas paradas que eu gostava em 2010, quando meu canal estourou. Aí fui lá, peguei uma calça vermelha e falei, vou no gentilho com a calça vermelha, a blusa recortadona, alisei o cabelo e a galera, pô, curte isso aí, hein. Era exatamente isso que eu queria. Era isso que eu queria. E eu achei do que... Então, o que vinha pra alfinetar, eu falei, pô, você às vezes não parou pra pensar que às vezes o cara curtiu o Pelanzo 2010, ele tirou a onda de Pelanzo, mas ele foi vivendo a vida e agora eu tô numa nova fase. E as pessoas rotulam e falam, o Cris é aquele cara do cabelo chupadinho, a calça, e que fala de adolescência e que, porra, minha filha gosta e odeia ele. Pô, e agora eu tô numa nova fase. As pessoas pegam o rótulo e ficam naquilo, pô, ele é isso pra sempre, o Monarca é isso pra sempre, o Monarca é maconheiro. Não é, pô, vai além dos rótulos. O maconheiro eu acho que vai pra sempre. Mas é pegar o rótulo e jogar como negativo. Isso que eu fico puto hoje em dia na internet. O Monarca ficou puto e eu fiquei puto também. É verdade. Ficamos dois putos hoje. Pegar os caras e colocar numa caixinha, mas o ser humano é complexo, né? O ser humano tem várias facetas.